Está pensando em contratar o plano de saúde da Golden Cross Empresarial em São Paulo? Bom, neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciarmos eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja de extrema relevância, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem sua particularidade. Então se você quiser ganhar tempo, antes de assistir este vídeo até o final, chame um de nossos consultores através do nosso site ou WhatsApp e envie a sua solicitação falando o que você precisa. Assim você terá um especialista atuando para selecionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de mais uma vez estar em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Eu sou o Daniel Cesar, consultor e especialista em planos de saúde há mais de 10 anos. Neste vídeo da Golden Cross Saúde Empresarial, nós falaremos tudo sobre os formatos de contratação do plano, abrangência, categoria e as acomodações, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas e carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e uma cortesia especial. Então já vai aí deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta nós vamos falar tudo sobre a Golden Cross em São Paulo. Formato de contratação dos planos da Golden Cross Empresarial em São Paulo. Bom, a contratação dos planos da Golden Cross pode ser com coparticipação total, que é cobrada para todos os procedimentos, ou parcial, que é cobrada apenas para procedimentos de terapias. A abrangência, categorias e acomodação dos planos da Golden Cross em São Paulo. As categorias dos planos de saúde da Golden Cross são todas de atendimento nacional. A Golden Cross possui as seguintes categorias, a linha essencial e a linha especial. Nelas você tem a acomodação em enfermaria, na qual você divide o quarto com até duas pessoas, ou apartamento. Aqui você tem um quarto individual, é mesmo, somente para você, e com direito a acompanhante 24 horas. Caso você ter qualquer dúvida relacionada às categorias dos planos Golden Cross Empresarial, ou qualquer outra dúvida sobre planos de saúde, é só buscar. Compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site, ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Golden Cross em São Paulo. Bom, os hospitais em destaque dos planos Golden Cross são O Hospital Lefor, Hospital São Camilo, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital Vila Lobos, Hospital e Maternidade Metropolitana, o antigo Hospital Amigo, Hospital e Maternidade Brasil, a Rede Dor São Luís, Hospital Promato e Paulista, entre outros. E destaque para a Rede de Laboratórios, Delboni, Lavosier, entre outros. Coberturas e carências da Golden Cross em São Paulo. A Golden Cross possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. A sua carência segue os padrões para os novos clientes, mas a Golden Cross também tem redução de carências para planos compatíveis ativos há mais de seis meses. Fale com a nossa equipe e veja como ficariam as carências no seu plano na Golden Cross Saúde. Valores dos planos da Golden Cross em São Paulo. Bom, antes de começar aqui a falar dos valores, eu gostaria de informar que se por acaso você achar o preço inicial elevado, acima do que você ficou esperando, converse com a nossa equipe, que nós teremos o prazer de encontrar um plano de saúde de acordo com a sua necessidade. No plano empresarial essencial 100, os valores estão a partir de R$ 302,64, para uma faixa etária de 0 a 18 anos na coparticipação total. Já na categoria especial 200, a categoria mais alta do plano, os valores estão a partir de R$ 437,98, para a mesma faixa etária de idade, porém na acomodação apartamento e também com coparticipação total. E ressaltando, pessoal, que qualquer informação, principalmente sobre valor, pode sofrer alteração sem nenhum aviso prévio. Dúvidas? Fale com um dos nossos consultores. Benefícios Golden Cross em São Paulo. Além do bom custo-benefício, que a Golden Cross oferece, para que você tenha um bom atendimento de profissionais da saúde, ela também tem diversas vantagens para os seus beneficiários, eu vou citar algumas delas. Como, por exemplo, Golden Tau, incluindo com a isenção de pagamento por 9 meses, é isso mesmo. Plano odontológico de graça por 9 meses. Após esse período, haverá cobrança de R$ 21,00 por beneficiário. Tem também o Alô Doutor, aconselhamento médico telefônico 24 horas por dia, e reembolsos que vão de R$ 72,49 a R$ 103,56 para consultas médicas. Quer saber sobre todos os benefícios da Golden Cross? Entre em contato agora com a nossa equipe. E agora eu vou deixar para você 5 dicas de extrema importância para contratar o seu plano Golden Cross em risco de fraude e dor de cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda dica é que você deve pesquisar o reclame aqui dessa corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise se a corretora possui processos no site JusBrasil. Quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimiza e muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E orgulhosamente a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos principais produtos de saúde nos últimos 5 anos consecutivos, somos também a corretora mais bem avaliada do Google. E ainda possuímos um programa exclusivo de fidelidade para nossos clientes. garantimos a excelência em nosso atendimento e mais, descontos de até 40% na primeira mensalidade. O valor desse desconto altera conforme o plano escolhido, tudo bem? E ainda, se você informar o nosso time que está vindo através do nosso canal ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para quem incluir o plano odontológico na contratação do plano de saúde. E aí, você contaria com toda a qualidade dos planos Golden Cross para cuidar da saúde da tua empresa? Deixe a sua resposta ou dúvida se houver alguma aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas para você. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é muito importante para nós e é de graça. Vai nos ajudar muito. Além disso, o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. Siga também os nossos perfis no Instagram. Compare Seguros Oficial. Daniel Cesar Compare Plano de Saúde e Rafael Yamamoto Plano de Saúde. Bom, vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí E aí Obrigado.